Salve, salve, licença pra chegar, avanços produções, satisfação total SJP, terra da bala e do avião, comédia que dá bacilo, acaba sete palmos do chão SJP, terra da bala e do avião, comédia que dá bacilo, acaba sete palmos do chão Chegando na pegada, que então cê tá ligado? Narrando o proceder, pra mostrar pros aliado, o chapa que nas quebrada tão cedo Matando, veja, o capeta tá do lado, querendo os levar Fazendo com que parentescos, vizinho da mesma quebrada, parceiros de crime, já começa a se matar Pode crer, é no boteco até umas horas, cheirando cocaína e jogando na bilhá Que cê mostra que os inimigos vem pra te buscar Cê tá ligado? Quantos mano? Pela ganância, espaquei o próprio aliado E no centrão, o boy que estourou a mãe dentro de casa, porque tava embriagado e já se panoiado Aqui eu fico vendo essas tragédia, aqui já vou lembrando dos mano Que se foi, deixou saudade e outros que ficou debilitado Pagando pelos pecados agora, dependendo da coroa, pra limpar sua porta O rap vem mostrando a realidade que é foda E no final da história, é muitas mães quem chora É muitas mães quem chora O papo aqui é reto, cotidiano é violento Briga de polícia e ladrão, vi pessoas morrendo a todo momento Desse jeito não podemos ficar Esgota céu aberto, sem hospital pra se cuidar Tô esperto, tô ligeiro, tô ligado Sei que com esse seu sistema vai ficar indignado A nossa cara aqui é fazer rap e não vamos ficar calado Vai ter que segurar, rap de São José Chegando na sutina do seu rádio Político safado, PM despreparado Que na hora do enquadro primeiramente já vem o esculacho Tá tirando no rap mesmo de São José Que é do IP que eu vou cantando com os meus mano Que na quebrada vai somando Só vi satisfação e tá, pode crer Pode crer SJP na função e os mané Entram em choque com a visão e mete o pé Aqui é jardim IP na condição Sabe qual é? Ramela não se cria E vacilão engata ré E na fila aprendi como ligar com a vida Sempre na correria Pelo bom de cada dia os comédia não se cria IP sempre na ativa E quantos mano que ativa Conta tá negativa A necessidade é o 5-7 Taca a saudade no chevette Vai pro corre Alguns raiada, outros de corre Avista o carro forte, é só malote Dá o bote, sem trote Se reagir, capote, acaba Senei da pinote Sem riso, não fiz e pesado Na terra da bala, useira cobrada Como não me fala, não venha ser mala Que só pra se aparecer Sem riso, não fiz e pesado Na terra da bala Pega sua droga, dá dinheiro e rala Sendo que o estado nos dá pra viver Não tema Não caia no esquema Do estado atrasalado Chefes desse tal sistema Esse spawn no cu tá marcado Vira esse o pior problema E se eu te trombo Se é malhado, é fita passando da Atena SJP, terra da bala e do avião Comédia que dá bacilo Acaba sete palmos no chão SJP, terra da bala e do avião Comédia que dá bacilo Acaba sete palmos no chão SJP na função e os mané Entram em choque com a visão e mete o pé Aqui é Jardim Ribeiro na ponteção Sabe qual é ramela, não se cria É vacilão, engata ré SJP na função e os mané Entram em choque com a visão e mete o pé Aqui é Jardim Ribeiro na ponteção E vocês vão dizer que é Jardim Ribeiro na ponteção Foram a ponteção Arrubarão Arrubarão Foram a ponteção Foram a ponteção Total, rapaziada Que veio de longe